Diretamente lá da puta arielândia ao DJ GH Sheik ACHEK, eu te amo! Sei que eu te amo! Fui no baile do Elipa e encontrei uma novinha Fui no baile de favela Conheci uma novinha e o nome dela é Samara Ô Samara, ô Samara deixa eu te empurrar minha vara Tipo... 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 Bota a mão no chão e treme Bota a mão no chão e joga 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 Bota a mão no chão e treme Bota a mão no chão e treme Bota a mão no chão e joga 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 Ai Ai Bota a mão no chão e treme Bota a mão no chão e treme Bota a mão no chão e joga Bota a mão no chão e treme Bota a mão no chão e treme Bota a mão no chão e joga 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 Fui no baile do Elipa, encontrei uma novinha Fui no baile de favela, conheci uma novinha O nome dela é Samara Ô Samara, ô Samara, deixa eu te empurrar minha barra Ai, que delícia Ô Samara, ô Samara, deixa eu te empurrar minha barra Ô Samara, ô Samara, deixa eu te empurrar minha barra Bota a mão no chão e treme, bota a mão no chão e joga Joga, joga, joga Bota a mão no chão e treme, bota a mão no chão e joga Joga, joga Bota a mão no chão e treme, bota a mão no chão e joga Ô Samara, ô Samara, deixa eu te empurrar minha barra Ô Samara, ô Samara, deixa eu te empurrar minha barra